Seja bem-vinda a esse áudio de afirmações para a prosperidade financeira para empreendedoras. Você pode escutar esses áudios todos os dias ao acordar, ainda deitada, ou antes de dormir, de olhos fechados. Se possível, repita as frases em voz alta. Eu mereço todo o sucesso e prosperidade que o universo tem a oferecer. Minha visão é clara e minha determinação é inabalável. Eu confio na minha capacidade de transformar desafios em oportunidades. Estou alinhada com a energia da abundância e da prosperidade. Meu negócio está crescendo a cada dia. Sou grata pela riqueza que flui constantemente em minha vida. Eu acredito no poder dos meus sonhos. Cada passo que eu dou me aproxima do meu sucesso desejado. A abundância é o meu estado natural e eu a recebo com gratidão. Eu sou uma fonte ilimitada de criatividade e inovação. Eu mereço ser recompensada financeiramente pelo valor que trago ao mundo. Eu confio na minha jornada e sei que estou no caminho certo. Minha mentalidade é de uma empreendedora próspera e bem-sucedida. Eu sou uma líder inspiradora e capacitada a fazer a diferença. Estou aberta para receber todas as oportunidades que o universo me oferece. A cada desafio superado, eu me fortaleço e cresço ainda mais. Eu mereço alcançar todos os meus objetivos. Eu mereço viver uma vida de plenitude e prosperidade em todos os aspectos. Eu sou merecedora de todo o amor, felicidade e sucesso que a vida tem para oferecer. Minha determinação é minha maior força e nada pode me deter. Eu sou uma fonte de inspiração para aqueles ao meu redor. Eu abraço o desconhecido com coragem e confiança. Cada desafio é uma oportunidade de crescimento e aprendizado. Minha paixão e comprometimento me levam a grandes realizações. Eu sou uma manifestação viva da abundância do universo. Eu atraio clientes ideais e oportunidades lucrativas para o meu negócio. Minha criatividade é ilimitada e eu sou capaz de encontrar soluções para qualquer obstáculo. Eu tenho tudo o que eu preciso para ter sucesso. Eu mereço todo o sucesso e reconhecimento que alcançaram. Eu sou grata pela jornada empreendedora e pela oportunidade de criar meu próprio destino. Eu estou destinada a alcançar novos patamares de sucesso e prosperidade. Eu sou grata pela jornada empreendedora e pela jornada empreendedora e pela jornada empreendedora e da 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 jornada empreendedora e